Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido no meu face, no grupo do WhatsApp, então eu trouxe para vocês a minha fitagem, vocês vão ver como é muito simples e define muitos cachinhos. E se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu gostei e não esqueça de clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Chama os amigos para curtir também, se inscrever e compartilhar, ok? Então, eu quero agradecer muito a Maria Oliveira, gente, ela me ajudou muito no crescimento do canal, eu amo de paixão o canal dela, vou deixar até linkado aqui para vocês estarem conhecendo também, ela tem dicas maravilhosas, não só de cabelo, como de maquiagem, entre outras coisas, vocês vão amar, com certeza. Então, vocês têm que conhecer também o canal dela, que é maravilhoso. E se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem seu gostei e compartilhem, tá bom? Então, é só acompanhar o vídeo da fitagem. Um beijo para vocês, um beijo chiclete, gente, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí